Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer este lindo centro de mesa. Gente, eu estou aqui encantada com esse centro de mesa, ele ficou medindo 58 centímetros de largura, tem esse aqui, esse galinho de flor aqui que eu adaptei em colocar, esse centro de mesa, meninas, eu tirei de um gráfico do aplicativo e eu trabalhei com o barbante número 4, mas se vocês quiserem estar aí trabalhando, tá? Com a linha Anne ou a linha Charme ou qualquer outro fio, tá? Da tex menor que o barbante número 4, fique aí à vontade, porém ele vai ficar aí menor, tá bom? Aqui esse biquinho aqui do acabamento, olha, ele é muito simples e esse trabalho, nossa meninas, ele ficou com 22 carreiras, 22 voltas, tá? 22 voltas. Então, ele é super fácil e rápido de fazer, porque nós usamos apenas os pontos básicos do crochê, que é o ponto correntinha e ponto alto. Essas florzinhas aqui, a flor viciada, eu vou deixar aí no link, tá? O link na descrição do vídeo da flor. Essa flor aqui, meninas, eu fiz ela com três camadas de pétalas, que é a flor maior. Esta daqui, que é a menor, essas duas, eu fiz apenas com duas camadas de pétalas. E essa florzinha também, a folhinha também, tá? Vou deixar o link da videoaula aí na descrição do vídeo, tá bom? E aqui, ó, esse cabinho, na videoaula, não tem ele, tá? Eu fiz, depois de fazer a folhinha, fechar com ponto baixo, aqui eu caminhei, eu fiz dez correntinhas pra mim estar aqui fazendo, olha, esse cabinho aqui dessa flor. Realmente ficou um charme, olha, meninas, ficou maravilhoso. Eu espero aí que vocês gostem, se gostar, já deixe seu joinha e compartilhe aí o nosso trabalho. Agradeço a cada um de vocês pela companhia e pra você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho da notificação na opção Todas. Eu também peço a vocês, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é Eli Campos Crochê, tá bom? Segue lá, que sempre eu estou postando, tá? A minha vida do dia a dia, tá bom? E também os crochês, se vocês quiserem ir lá me seguir, pode estar lá me seguindo, tá bom? Então, era isso, meninas, e vamos lá pro nosso passo a passo. Lembrando vocês, tá? Que todos, tá? O material que eu usei, eu vou deixar na descrição. Vou começar aqui a nossa centro de mesa. Vou fazer aqui uma laçada. E eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feita as dez correntinhas, vou voltar aqui na primeira. Vou inserir a agulha dentro dela. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, aqui nós ficamos aqui com este círculo. Aqui dentro deste círculo, pessoal, nós vamos trabalhar vinte e quatro pontos altos. Então, vou iniciar fazendo aqui as minhas três correntinhas, que já é o primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou ir trabalhando ponto alto, essa ponta de linha aqui que soprou, tá? Nós já vamos arrematando ela e escondendo por entre os pontos altos que nós for trabalhando. Então, aqui eu já tenho quatro pontos, né, contando com as três correntinhas. E vamos ir fazendo ponto alto até completar vinte e quatro, contando com essas três correntinhas. Pronto, pessoal? Olha, eu voltei aqui com os vinte e quatro pontos altos. Eu vou fechar com o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos aqui a nossa volta. Então, aqui, olha, já ficamos aqui, ó, já a primeira volta do nosso trabalho. Assim que fizer esses vinte e quatro pontos altos, nós vamos iniciar nossa segunda volta. Subindo as três correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto. E eu vou aqui para o próximo ponto fazer um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos. Vou fazer agora duas correntinhas. Não vou pular nenhum ponto, já vou para o próximo. Já vou fazer aqui um ponto alto. Vou no próximo ponto fazer um ponto alto. E no próximo, também, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei, novamente, com três pontos altos e duas correntinhas de separação. Fiz aqui os três pontos, novamente, vamos fazer as duas correntinhas. E vamos aqui para o ponto alto e repetir os três pontos altos. Um ponto para cada ponto. Então, é assim, pessoal, que nós vamos trabalhar essa nossa segunda volta, tá bom? Vamos ficar aqui no total de doze grupos, tá? De três pontos altos. Perdão, nós vamos ficar com seis... Oito grupos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa segunda volta já finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos a nossa volta. Então, aqui, ó, nós ficamos com um total de oito grupos de três pontos altos e separamos com duas correntinhas. Vamos iniciar agora a nossa volta de número três. E nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou subir as três correntinhas, já dando o início, e vamos fazer aqui um ponto no ponto alto à frente e um ponto no próximo ponto alto. Então, aqui, ó, trabalhamos os três pontos altos. Assim que fizer esses três pontos, nós vamos no intervalo aqui de duas correntinhas e nós vamos fazer aqui também um ponto alto. Feito aqui esses pontos altos, esses quatro pontos, nós vamos fazer duas correntinhas novamente. Vamos aqui no intervalo, tá? Das duas correntinhas e vamos fazer um ponto alto e vamos trabalhar esses três pontos altos que nós temos aqui na base, tá? Nós vamos ir trabalhando um ponto pra cada ponto. Fiz aqui os três pontos e eu vou fazer mais um ponto aqui nesse intervalinho, tá? De duas correntinhas. Então, aqui, nós ficamos num total de cinco pontos altos. Assim que fizer esses pontos, novamente, faça as duas correntinhas e vamos vir aqui no intervalo também das duas correntinhas e já vamos fazer um ponto alto. Chegando nos três pontos, nós vamos trabalhar os três pontos. Feito aqui esses três pontos, nós vamos fazer o quinto ponto alto no intervalo de duas correntinhas. Olha, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco. Feito os cinco, faça duas correntinhas e volta aqui, ó. Sempre fazendo um ponto, tá? No intervalo de uma correntinha, de duas correntinhas e fazendo aqui os três pontos que nós temos aqui já na base. Então, o último ponto vai ser feito no intervalo das duas correntinhas, completando aqui nossos cinco pontos altos, tá bom? Então, pessoal, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número três, tá bom? Lembrando vocês, olha, que vamos fazer um ponto antes de começar aqui, ó, dos três pontos altos e um depois. E separando com duas correntinhas. Pronto, pessoal, olha, cheguei aqui, ó, pra nós finalizar juntos, tá bom? Aqui eu fiz meus cinco pontos altos, né? E aqui, vocês reparem aqui, olha, que no início nós ficamos apenas com quatro, né? Aqui, depois de fazer os cinco, nós vamos fazer duas correntinhas e vim aqui, ó, no intervalo dos dois, das duas correntinhas, nós vamos fazer o nosso ponto alto e fechar aqui na terceira correntinha, tá? E já aqui, ó, já ficamos com os cinco pontos altos. Então, depois de nós fazer aqui, tá? Esses oito grupos de cinco pontos altos, nós vamos iniciar agora a nossa quarta volta. Vamos iniciar a quarta volta subindo as três correntinhas. E vamos vir aqui, ó, nesses pontos que nós temos na base, nós vamos fazer um ponto pra cada ponto. Fiz aqui os quatro pontos altos e agora o último vai ser trabalhado no intervalo das duas correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas e vamos vir aqui no intervalo de duas correntinhas, fazer mais um ponto alto. E vamos vir aqui, ó, trabalhando os cinco pontos que nós temos na base. No total aqui, pessoal, nós vamos ficar com sete pontos altos, tá bom? Porque aqui, ó, vai ser um antes de começar aqui, ó, os cinco pontos e o último vai ser aqui também no intervalo, tá? Das duas correntinhas. Então, aqui, ó, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E faça as duas correntinhas. Volta aqui, ó, no mesmo intervalo de duas correntinhas. Faça um ponto alto e vamos vir aqui, novamente, trabalhando os cinco pontos que nós temos na base, né? Olha, depois que terminar os cinco pontos, tá? O de número sete, que nós temos que ficar com sete pontos, vai ser feito aqui, ó. No intervalo de duas correntinhas. E faça duas correntinhas e volta no mesmo espaço, faça o primeiro ponto e volta nos cinco pontos, vamos ir trabalhando novamente os sete pontos altos, ok? Então, pessoal, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número quatro. Trabalha nessa sequência por toda a volta, quando chegar aqui no final, eu volto pra completar e finalizar aqui a nossa carreira. Pronto, pessoal, eu voltei aqui, ó, já pra nós finalizar aqui a nossa carreira juntos. Então, meninos, vamos lá, ó. Eu fiz aqui as duas últimas, né, correntinhas. E vamos voltar aqui, ó. No intervalo de correntinhas, vamos fazer um ponto alto. E vamos vir aqui nesse ponto alto à frente, vamos fazer um ponto alto. E vamos fechar aqui na terceira correntinha. E aqui, nós já estamos completando nossos sete pontos altos aqui do início, tá bom? Porque no início, né, nós só ficamos com cinco. Então, nós vamos aqui, ó, agora iniciar a nossa volta, tá? De número cinco. Que vai ser trabalhado desta forma. Eu vou subir aqui as três correntinhas, já pra iniciar. E vamos aqui, ó, nos pontos altos que nós temos aqui na base, nós vamos ir trabalhando um pra cada ponto. Assim que fizer os pontos altos da base, nós vamos vir aqui no intervalo de duas correntinhas. E vamos fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas, separação. Então, agora aqui no início, olha, nós ficamos com seis pontos altos. No final da nossa volta, tá? Eu venho aqui com vocês e nós vamos já complementar aqui. Porque agora, pessoal, nós vamos ficar... Aqui nós temos sete pontos. Agora, nós vamos ficar com nove pontos altos, tá bom? Então, olha, fiz as duas correntinhas. E vou aqui no intervalo, tá? De duas correntinhas, vamos trabalhar novamente aqui um ponto alto. Fiz aqui o ponto alto e vou vir trabalhando aqui, ó, esses sete pontos altos. Vamos ir trabalhando um pra cada ponto. Olha, pra cada ponto nós faz um ponto alto. E os aumentos, tá? Pra completar os nossos nove pontos altos, vai ser nos intervalos de uma correntinha, tá? Antes e depois. Olha, fiz aqui meus pontos altos e já vou no intervalo de duas correntinhas fazer o meu nono ponto alto. Então, aqui ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, separação e voltar aqui. Olha, fazendo os nossos nove pontos altos. Sendo que o aumento, tá? Nós vamos acrescentar um antes do primeiro ponto, tá? Que vai ser no intervalo das duas correntinhas. E o nono ponto vai ser acrescentado aqui depois do ponto alto, no intervalo de duas correntinhas, ok? Que é a mesma forma que trabalhamos aqui. Então, vocês trabalham de vocês aí nessa sequência por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto pra nós complementar aqui os nossos pontos e já iniciar aí a nossa próxima volta. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta, tá? De número cinco. Já quase finalizada, né? Deixei aqui, ó, pra terminar os pontos junto com vocês. Aqui, pra nós completar os nossos, tá? Sete pontos aqui do início. Depois de fazer as duas últimas correntinhas, eu vou para o intervalo de duas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. E vou fechar aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Fechei aqui e aqui está já os nossos sete pontos altos do início já finalizados. Então, aqui já está, olha, a nossa cinco correntinhas, né? E agora, vamos iniciar a nossa volta aí de número seis. Iniciando aqui com três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E nós vamos aqui, ó, pra cada ponto, vamos trabalhar um ponto. E um ponto alto vai ser aqui no intervalo de duas correntinhas. Então, aqui, ó, nós ficamos no início com sete pontos altos. Assim que eu chegar aqui, ó, que eu finalizar toda a minha volta, quando chegar aqui, ó, pra fechar, eu venho aqui pra nós terminar, tá? Complementar os nossos pontos altos. Então, aqui, pessoal, nós vamos agora ficar com onze pontos altos nesses nove pontos. Então, vou fazer aqui, ó, minhas duas correntinhas. Vou no intervalo de duas correntinhas, vou fazer o meu primeiro ponto. E vim aqui, ó, nesses pontos altos que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Vai ser assim, tá? Nesta sequência, por toda essa nossa volta, tá? Onde nós temos os nove pontos altos, nós vamos ficar com onze pontos altos. Aqui, ó, fiz aqui um ponto. E o último ponto vai ser no intervalo, tá? De duas correntinhas. Faça duas correntinhas. Então, aqui, ó, pessoal, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. E vou vir aqui, ó, no intervalo de duas correntinhas, fazer um ponto alto. E vim aqui, novamente, trabalhar os meus onze pontos altos, que é o mesmo, tá? Que nós fizemos aqui, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí, seguindo esta sequência, olha, que nós fizemos aqui. Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês pra nós complementar aqui os nossos pontos e fechar a nossa carreira. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com a nossa volta, idade número seis, já finalizada. Já fiz minhas duas últimas duas correntinhas aqui. E vou aqui, ó, nesse espaço, antes do ponto alto, e vou fazer aqui um ponto alto. E vou aqui, ó, nesses três pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Cheguei aqui, ó, nas três correntinhas que nós iniciamos, eu vou vir na terceira, vou inserir a agulha dentro. E vou fechar com ponto baixíssimo, e aqui eu completei aqui os meus pontos altos. Então, pessoal, vou levantar um pouquinho aqui, tá? Pra vocês verem como ficou, tá? Então, dessa forma aqui que vai ficar toda essa nossa volta de número seis. Então, aqui ficou nossos grupos, tá? De onze pontos altos. E agora, nós vamos iniciar nossa volta, tá? De número sete. Nós vamos iniciar subindo as três correntinhas, e vamos aqui fazer um ponto alto pra cada ponto. E vamos trabalhar o último ponto alto no intervalo. de duas correntinhas. Assim que fizer esse ponto, tá? Depois, nós vamos voltar aqui, tá, meninas? Já completando aqui, treze pontos altos. Então, em todos aqui, tá? Nesses onze pontos, nós vamos ficar com treze. Agora, na volta de número sete. Faça as duas correntinhas, vem no mesmo espaço de duas correntinhas, e faça um ponto alto. E vamos vir aqui, tá? Trabalhando um ponto alto pra cada ponto, até chegar ali no último ponto alto. Quando chegar no último ponto alto, nós vamos fazer, tá? Um ponto alto pra completar os nossos treze. No intervalo, tá? Um ponto alto nas duas correntinhas, que é da mesma forma que nós estamos trabalhando aí as nossas carreiras, tá bom? Então, olha, já estou chegando aqui no final, trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Aqui, eu já completei doze pontos, vou pro meus treze aqui no intervalo de duas correntinhas. Então, aqui, ó, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze pontos altos. Feito os treze pontos, faça as duas correntinhas e inicia aqui, ó, pra completar os treze pontos altos. O primeiro vai ser no intervalo, tá? Das duas correntinhas e assim ir trabalhando da mesma forma, tá? Que nós trabalhamos aqui, tá bom? Olha, vou aqui mostrar pra vocês, dessa forma aqui, tá ok? Então, assim que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta, aonde nós temos os onze pontos altos, nós vamos ficar com esses treze pontos altos. Quando chegar aqui no final, eu volto, tá? Completando aqui junto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa volta de número sete. Já vou fechar aqui, olha, já fiz as duas correntinhas, então, nós vamos continuar trabalhando, tá? Pra nós fechar a nossa carreira. Fiz aqui o primeiro ponto e vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto até chegar aqui no início. Pronto, fiz aqui, ó, já pra complementar os nossos treze pontos e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pronto, olha, aqui eu já fechei a nossa volta. Então, ficamos com treze pontos altos aqui, ó, em cada grupo desses daqui, ó, e separados por duas correntinhas. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá, de número oito. E a nossa volta tá de número oito, vai ser trabalhar desta forma. Depois de fechar aqui, ó, nós fechamos, tá? Com ponto baixíssimo. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó, no terceiro ponto alto, tá? Então, eu vou pra esse ponto alto à frente, vou ir com ponto baixíssimo, vou para o próximo ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, no terceiro ponto. Aqui, agora, nós vamos subir as três correntinhas. Já é o nosso primeiro ponto alto e já iniciamos a nossa volta de número oito. E vou ir trabalhando ponto alto pra cada ponto. E aqui, eu vou ter que ficar com seis pontos altos. Então, de número seis vai ser aqui, ó, nesse intervalo, tá, de duas correntinhas, desta forma aqui. Feito seis pontos altos, vamos continuar com as duas correntinhas. E vou aqui, ó, o primeiro ponto vai ser também nas duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó, mais cinco pontos altos. Pronto, olha, nós ficamos aqui com seis pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Perdão, duas correntinhas. Se a de vocês aí precisar, vou estar trabalhando três, tá? Então, agora, aqui, eu vou pular uma, duas, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E vou vir trabalhando ponto alto pra cada ponto alto. Até completar aqui os meus seis pontos altos. Então, aqui, nós trabalhamos cinco pontos altos. De número seis vai ser no intervalo de duas correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos iniciar aqui os nossos seis pontos altos. O primeiro vai ser no intervalo de uma correntinha. E aqui, nesses pontos altos, nós vamos fazer os cinco pontos altos. Caminhando, fazendo um ponto alto pra cada ponto. Fiz os seis pontos. Duas correntinhas. Vamos pular um, dois, três. A partir do quarto ponto alto. Vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. E o ponto de número seis vai ser no intervalo de duas correntinhas. Faço as duas correntinhas. Então, é assim, tá, pessoal? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta. Vocês trabalham, tipo, vocês aí, nesta sequência por toda a volta. Que já eu volto aqui no finalzinho aqui, ó. Pra fazer junto com vocês aqui, ó. Já pra complementar aqui os nossos pontos altos. Pronto, pessoal. Voltei aqui já pra nós complementar aqui. Pra nós finalizar a nossa carreira. Então, vou aqui, ó. Iniciar fazendo aqui o último, o primeiro ponto. Olha, fiz aqui as duas últimas correntinhas. Fiz um ponto alto e vou voltar aqui, ó. Trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Pronto, olha, aqui nós ficamos com uma, duas, três correntinhas. Três pontos altos. Então, nós vamos fazer as nossas duas correntinhas de separação. E vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que nós iniciamos. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Desta forma aqui, então, olha. Aqui ficou por toda essa nossa volta. Eu estou fazendo aqui, ó. Duas correntinhas de separação, tá, meninas? Mas se caso aí vocês precisarem estar aumentando. Pode estar fazendo três correntinhas, tá bom? De separação. Eu fiz apenas duas porque aqui a minha já deu o que tá o total do espaço aqui. Agora aqui, meninas. Nós vamos trabalhar desta seguinte forma. Pra iniciar a nossa volta de número nove. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó. Na... No quarto ponto alto. Então, eu vou para o segundo ponto, olha, com ponto baixíssimo. Vou para o terceiro, vou para o terceiro com ponto baixíssimo. E cheguei aqui no quarto, vou também com ponto baixíssimo. Vou subir as três correntinhas já pra iniciar a nossa volta de número nove. E vou fazer um ponto pra cada ponto. Então, aqui nessa volta, nós vamos ter que ficar com quatro pontos altos. Então, o quarto ponto vai ser trabalhado no intervalo de duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas de separação. Voltar no mesmo espaço de duas correntinhas. E nós vamos vir aqui fazendo ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto no segundo. E um ponto no terceiro. Aqui nós temos que deixar, ó, três pontos livre. Aqui, agora, nós vamos trabalhar duas correntinhas. E vou vir nesse intervalo, tá? De duas correntinhas. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Feito esses três pontos altos, novamente, duas correntinhas. Pula três pontos. No quarto, vou fazer um ponto alto. E vim trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Fizemos três pontos. E o quarto ponto vai ser no intervalo de duas correntinhas. Faça duas correntinhas de separação e volta aqui, tá? Repetindo o mesmo que nós repetimos aqui, ok? Então, vocês trabalham de vocês aí, olha, nesta sequência aqui, ó. Por toda a volta, tá bom? Aonde nós temos aqui, ó, esses seis pontos altos, nós vamos ficar com quatro pontos. Duas correntinhas, três pontos altos nesse intervalo de duas correntinhas. Pula três pontos de base. A partir do quarto, faça quatro pontos altos. Sendo que o de número quatro vai ser trabalhado aqui, ó, no intervalo, tá? De duas correntinhas. Vou fazer o meu, quando chegar aqui, ó, no final, eu volto aqui com vocês, pra nós complementar aqui a nossa carreira juntos. Pronto, pessoal, deixei aqui, olha, pra fazer o comprimento aqui da nossa volta junto com vocês, tá? Então, olha, assim que fizer os três últimos, os quatro últimos pontos, né, que a gente tem que fazer... Nós vamos fazer duas correntinhas, pular esses três pontos de base, vir no intervalo, tá? Das duas correntinhas e nós vamos aqui fazer três pontos altos. Feito os três pontos, faço as duas correntinhas e vem aqui, ó, nessas três correntinhas que nós iniciamos, vamos inserir a agulha dentro da terceira. E vamos aqui fechar com ponto baixíssimo, então, aqui nós já fechou a nossa volta de número nove, tá bom? Então, vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número dez, que vai ser trabalhada assim. Vamos caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó, no quarto ponto alto. Então, vou para o segundo ponto com ponto baixíssimo, vou para o terceiro com ponto baixíssimo e cheguei aqui no quarto também com ponto baixíssimo. Eu vou subir as três correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto, e o segundo ponto alto vai ser trabalhada aqui nesse intervalo, tá? De duas correntinhas, fiz aqui dois pontos altos, vou fazer aqui novamente duas correntinhas e vou aqui no intervalo fazer o meu primeiro ponto alto e o segundo ponto vai ser no primeiro ponto alto. Então, aqui, ó, vai ser trabalhar desta forma. Assim que fizer os dois pontos altos, vamos fazer as duas correntinhas e vamos vir aqui, ó, nesse intervalo aqui, nós vamos fazer, tá? Três pontos altos aqui. Então, vamos lá fazer os três pontos altos nesse intervalo de duas correntinhas. Feito os três pontos, nós vamos fazer duas correntinhas, vou vir nesse próximo intervalo de duas correntinhas, também acrescentar três pontos altos. Feito os três pontos, faço as duas correntinhas e vou enxergar aqui, ó, nos quatro pontos. Então, vamos pular o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto, vamos fazer um ponto alto e fazer mais um ponto alto aqui no intervalo, tá? Das duas correntinhas. Vamos fazer mais duas correntinhas. No mesmo intervalo, nós vamos fazer mais um ponto alto e um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. Feito aqui esses dois pontos, vamos fazer as duas correntinhas. Vamos pular esses pontos altos e no intervalo, também, de correntinhas, vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas, vamos pular esses três pontos e no intervalo, tá? Das três correntinhas, das duas correntinhas, vamos fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, vamos fazer duas correntinhas. Pula esses três primeiro ponto e no quarto ponto, vamos fazer um ponto alto e mais um ponto alto aqui no intervalo de duas correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas e voltar aqui, ó, trabalhar um ponto alto no mesmo intervalo e mais um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. Então, pessoal, é dessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número dez. Vocês trabalham de vocês aí, ó, nesta sequência, tá? Por toda a volta. Vou trabalhar as minhas aqui e quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pra nós iniciar aí a nossa próxima volta. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta de número dez já finalizada. Nós vamos iniciar aí a nossa volta, tá? De número onze e vai ser trabalhado, tá? Desta forma. Eu já fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha. E agora, nós vamos iniciar desta forma. Eu vou subir aqui três pontos altos, que vai ser o meu primeiro ponto. E vou fazer aqui mais duas correntinhas. Então, no total, eu vou fazer cinco correntinhas. Vou vir aqui nesse intervalo, vou pular esse ponto alto à frente aqui, ó, do latinho, tá? E vou fazer aqui um ponto alto nesse intervalo, tá? De uma correntinha. Pronto. De duas correntinhas, né? Perdão. Então, fiz esse ponto alto. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Eu vou pular aqui, ó, esse primeiro ponto alto. E no segundo ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto em cima desse ponto alto. E vou trabalhar aqui mais três pontos altos nesse intervalo aqui de duas correntinhas. Então, no total aqui, eu vou ficar com quatro pontos altos, ok? Então, vai ser desta forma aqui. Olha, nós ficamos com quatro pontos. Assim que fizer esses quatro pontos, vamos fazer as duas correntinhas. Vou vir nesse intervalinho aqui, ó, de duas correntinhas. E vou aqui fazer mais três pontos altos. Eu fiz aqui esses três pontos altos, vamos na sequência fazendo duas correntinhas. E vou vir nesse intervalo aqui, ó, bem do ladinho onde nós temos aqueles dois pontos altos, né? Então, nesse intervalo, eu vou fazer três pontos altos. E o quarto ponto alto, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse primeiro ponto alto daqueles dois. Pronto, olha, fiz aqui quatro pontos altos. Assim que fizer, tá, esses quatro pontos altos, nós vamos aqui fazer duas correntinhas de separação. E vou pular esse ponto alto aqui, ó, do lado. E vou no intervalo de uma correntinha, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou pular esse primeiro ponto. No segundo, vou fazer um ponto alto e mais três pontos altos nesse intervalo, tá? De duas correntinhas. Vamos complementar aqui esses três pontos, ficando com quatro pontos altos. Assim que fizer esses quatro pontos, faça duas correntinhas. Vou nesse intervalo, olha, de duas correntinhas, vou fazer três pontos altos. Feito os três pontos, vamos fazer duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, naquele espaço, tá, que nós temos os dois pontos altos, nós vamos trabalhar o mesmo, tá, que nós trabalhamos aqui, olha. Tá vendo? Vocês reparem que sempre que onde nós temos aqueles quatro pontos separados, né, por duas correntinhas, né, nós trabalhamos apenas dois pontos, nós vamos ficar com um ponto alto entre os dois, tá bom? Então, olha, eu cheguei aqui nele. Então, nesse espaço, nós vamos fazer três pontos altos e vamos completar o número quatro, vai ser nesse primeiro ponto, tá, daqueles dois. São dessa forma aqui, ó, mas vocês têm que prestar atenção aqui onde nós temos, tá, esses dois pontos. Assim que fizer, tá, esses quatro pontos, faça duas correntinhas, vem em cima, ó, bem no intervalo das duas correntinhas, faça um ponto alto. Sempre nós vamos deixar esse último, olha, sem trabalhar aqui. E vamos novamente fazer duas correntinhas. Cheguei naqueles dois, tá, da frente. Então, eu vou pular o primeiro, no segundo eu vou fazer um ponto alto e mais três pontos altos no intervalo, tá, das duas correntinhas. Pronto, pessoal, olha. Muito fácil, né? Olha, desta forma aqui que nós vamos trabalhar. Não vou colocar aqui, tá, porque a minha superfície a mais dá pra visualizar aí, né? Olha, desta forma aqui, onde nós temos aqueles dois pontos, né, nós vamos trabalhar entre eles, tá, um ponto alto, olha, em todos, ok? Então, é assim, tá, que nós vamos trabalhar toda essa nossa volta. Quando chegar aqui, ó, no final, onde nós iniciamos, eu vou vir complementando aqui e finalizando junto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá, de número 11. Deixei aqui pra cumprimentar aqui a nossa carreira aqui, junto com vocês. Então, olha, depois de fazer minhas duas últimas correntinhas da minha volta, eu vou vir aqui cumprimentar, tá, aqueles pontos altos que estão faltando. Então, nós temos que ficar com quatro pontos altos. Então, eu vou trabalhar três nesse intervalo de duas correntinhas. Então, vamos lá. Eu fiz aqui os três pontos altos. E aqui, ó, no início, nós fizemos cinco, né? Então, vamos contar uma, duas. Na terceira correntinha, insire a agulha dentro dela. Puxa a nossa linha. E vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. E aqui já está complementado, tá? Já está completo os nossos quatro pontos altos, que são esses aqui. E agora, pessoal, nós vamos iniciar aí a nossa volta, tá, de número 12. A nossa volta de número 12, pessoal, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou ir caminhando com ponto baixíssimo até aqui, olha. Nesse segundo ponto alto. Então, olha, sempre pegando dentro da correntinha, olha. Vai bem devagar, tá? Trabalhando sem pressa. Pra ele ficar bem bonitinho. Vamos aqui, olha, em cima do ponto alto, tá? Vamos ir com ponto baixíssimo. Vamos agora pra primeira correntinha aqui, olha. Também com ponto baixíssimo. Vou pra segunda correntinha. Vamos com ponto baixíssimo. Aqui a corrente ficou bem apertadinha, mas eu consegui, né, colocar a agulha dentro dela. E agora, olha, em cima do ponto alto, do primeiro ponto, nós vamos com ponto baixíssimo. E vou aqui, ó, pro segundo ponto. Também com ponto baixíssimo. Aqui, olha, já caminhei com ponto baixíssimo até o segundo ponto alto daqueles quatro. Aqui, eu vou subir agora com três correntinhas. E aqui, agora, meninas, nós temos que ficar com seis pontos altos. Então, vou com ponto alto pra cada ponto e os três vou trabalhar no intervalo, tá? De duas correntinhas. Aqui eu fiz três, né? Vamos trabalhar mais três aqui nesse intervalo, tá? De correntinhas. Pronto, olha, aqui nós ficamos com os nossos três pontos altos. Assim que fizer esses três pontos altos, meninas, nós vamos aqui, ó, fazer uma, duas correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo de duas correntinhas. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Feito esses três pontos, vamos fazer duas correntinhas. Cheguei aqui, ó, perdão, meninas. Aqui nós já estamos fechando, tá? Nós já estamos fechando a nossa, a nossa, os nossos pontos. Então, faço os três pontos nesse intervalo, né? E mais três aqui, ó, em cima desses quatro pontos altos. Vou em cima do primeiro, no segundo e no terceiro. Então, aqui, ó, eu fiquei com seis pontos altos e aqui, ó, duas correntinhas. Seis pontos, duas correntinhas e seis pontos. Assim que fizer esses seis pontos altos, meninas, aqui onde nós temos um ponto alto, vamos ficar com dois. Então, vou fazer duas correntinhas, vou nesse intervalo de duas correntinhas fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou nesse intervalo, novamente, de duas correntinhas e fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, novamente, tá? Nós vamos trabalhar os seis pontos altos, aonde nós temos os quatro pontos, né? Então, vamos pular o primeiro ponto. E a partir do segundo, vamos ir trabalhando um ponto pra cada ponto. E os três últimos pontos vai ser no intervalo, tá? Das duas correntinhas. Eu fiz os três, né? E mais três aqui nesse intervalo pra complementar e completar aqui os nossos seis pontos altos. Pronto, olha, fizemos os nossos seis pontos. Vamos fazer as duas correntinhas separação. Vamos pular esses três, vamos nesse intervalo, tá? De duas correntinhas. Vamos complementar aqui os seis pontos altos, novamente. Eu fiz três pontos e três aqui, ó. No primeiro ponto alto. No segundo. E no terceiro. Pra completar aqui os nossos seis pontos altos, ok? Olha, meninas, então, vai ser trabalhado, olha, desta forma aqui, tá bom? Quando chegar aqui, ó, onde nós temos aquele um ponto alto, vamos fazer duas correntinhas. No intervalinho, vamos fazer um ponto. Duas correntinhas. No próximo intervalinho, fazer um ponto. Duas correntinhas. Cheguei no quarto ponto alto. Então, pulo o primeiro. A partir do segundo, nós vamos ir trabalhando esse mesmo ponto aqui, ó, que nós fizemos. Esses seis pontos altos, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí nesta sequência, tá? Que já eu volto aqui com vocês pra nós continuar aqui, ó. Tá bom? Continuar a nossa próxima carreira. Segue nessa sequência aqui que eu fiz junto com vocês por toda a nossa volta. Pronto, pessoal. Voltei aqui já com a nossa volta, tá? De número 12. Já finalizada. E olha, ficou desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Onde nós tínhamos aqueles um ponto alto, né? Separado por duas correntinhas. Nós ficamos com dois. Porque em cada espaço nós fizemos um separado por duas correntinhas. E aqui, ó, onde nós tínhamos aquele grupo, tá? De quatro pontos altos e três pontos altos no meio, tá? Nós ficamos agora com seis pontos altos. Duas correntinhas e seis pontos altos. Então, se você estiver feito aqui, ó, daquela forma que eu fiz junto com vocês, vai bater aqui certinho pra nossa carreira. E agora, nós vamos fechar ela, tá? Vamos fechar naquela terceira correntinha que nós iniciamos. Pronto, já está fechada aqui a nossa volta. E nós vamos aí iniciar a nossa volta de número 13. Aqui, pessoal, onde nós temos aqueles grupos de seis pontos altos, nós temos que ficar com 13 pontos altos, tá bom? Sem separação, sem nada, tá? Vou apenas aqui, ó, vamos caminhar pro segundo ponto alto. Tá? Aqui, sempre no primeiro, aqui, ó, nós deixamos sempre um sem trabalhar, né? Agora, eu vou subir as minhas três correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto. E a partir daqui, tá? Nós vamos fazer um ponto pra cada ponto. Cheguei no intervalo de três correntinhas, vamos complementar ele com três pontos altos. E aqui, ó, nós vamos trabalhar um ponto pra cada ponto, até chegar aqui no penúltimo ponto alto. Pronto, olha, trabalhei aqui meus 13 pontos altos. Ficamos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos altos. Assim que fizer esses treze pontos altos, faça duas correntinhas. Onde nós temos dois pontos altos separados por duas correntinhas, agora, vamos ficar com três pontos altos separados por uma correntinha. Olha, pra cada intervalinho de duas correntinhas, vamos fazer um ponto alto e duas correntinhas de separação. Cheguei aqui, olha, novamente, vamos trabalhar nossos treze pontos altos. Pulei aqui, ó, o primeiro ponto, tá? Sempre pula. E vamos aqui ir fazendo os treze pontos. Então, é super fácil, tá, meninas? Deixa eu fazer essa nossa carreira de número treze. Fácil, fácil, fácil. Vou trabalhar aqui complementando, tá? Os nossos treze pontos. Pronto, fiz nossos treze pontos, vou fazer as duas correntinhas aqui. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta, tá, de número treze. Vocês trabalham de vocês aí seguindo essa sequência por toda a volta, tá bom? Eu vou trabalhar a minha aqui, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, tá, com a nossa volta de número treze já finalizada. E ficou desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo, tá, por toda a volta. Já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui, olha, onde nós temos os pontos altos juntos, tá? Nós ficamos com treze pontos altos. Agora, nós vamos iniciar nossa volta de número catorze, caminhando com ponto baixíssimo, tá, para o segundo ponto alto. Vou subir as três correntinhas, que é o primeiro ponto. E aqui, meninas, vou ter que ficar com onze pontos altos, tá bom? Então, vou trabalhar aqui, ó, onze pontos altos, um para cada ponto. Até chegar ali no penúltimo ponto alto, porque como no início, tá, nós vamos fazer também no final. Nós vamos sempre deixar um ponto alto sem trabalhar no início. E um ponto alto sem trabalhar aqui no final, tá, desses treze pontos altos. Então, essa carreira, tá, de número catorze, também super fácil de fazer. Tá, olha, fiz aqui os meus onze pontos. Ficou o primeiro e o último livre, tá, mas não trabalhamos ele. E agora, tá, pra nós dar início, aqui, olha, vamos ficar com quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Fiz as duas correntinhas, vou sempre no intervalo, tá, de duas correntinhas e fazer um ponto alto. Então, olha, como vocês vêm aqui, ó, super fácil de fazer. É tão fácil, meninas, que, olha, tá vendo? Somente isso aqui, ó, fazendo a diminuição dos pontos, vamos ficar com onze pontos. Fazendo aqui os quatro pontos separados por duas correntinhas. E aqui, ó, chegamos nos treze pontos, vamos trabalhar nossos onze pontos. Pulando o primeiro, a partir do segundo, vamos ir trabalhando, tá bom? Vou trabalhar meus onze e já volto aqui. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com os meus onze pontos. Então, é assim, tá, que nós vamos trabalhar por toda esta nossa volta. Vocês trabalham nesta sequência aqui, ok? Então, vou trabalhar a minha aqui, quando chegar aqui no final, já volto aqui com vocês pra nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a nossa volta, tá, de número catorze, já finalizada. E ficou assim, ó, por toda a volta aqui do nosso trabalho, tá bom? Não está dando pra vocês visualizar aí direito, né? Porque a minha mesa aqui é branca, mas assim que eu terminar, vou colocar aí numa mesa aí com... Mais escura, né, pra vocês estarem vendo aí como vai ficando lindo tá aí esse centro de mesa, meninas. Fica maravilhoso, tô com certeza aí que vocês vão amar trabalhar ele, tá? Então, vamos lá, olha, depois de fechar com ponto baixíssimo, agora nós vamos iniciar nossa volta de número quinze. Aqui, agora, onde nós temos aqui, ó, esses onze pontos altos, nós vamos ficar com nove, tá? Caminhando aqui sempre no início pro segundo ponto, tá? Com ponto baixíssimo, e aqui, ó, vamos trabalhar nove pontos altos. Eu vou subir as três correntinhas, que é o meu primeiro ponto, e ir trabalhando ponto em cima de ponto... Até chegar ali no penúltimo ponto alto, ok? Então, nós vamos ficar no total de nove pontos altos agora, onde nós temos os onze pontos. Cheguei aqui no penúltimo ponto, olha, então, aqui, ó, ficou o primeiro e o último ponto. Então, nós ficamos com três, seis, nove pontos altos. E aqui, meninas, vai ser a mesma repetição também. Aqui, nós temos quatro pontos altos separados por duas correntinhas. E aqui, agora, nós vamos ficar com cinco pontos altos. Fazendo duas correntinhas. E sempre no intervalo, tá? De duas correntinhas, vocês façam um ponto alto, tá? Então, também, muito fácil, tá? De fazer essa nossa carreira de número quinze. Vou aqui pular o primeiro, a partir do segundo, vou trabalhando os nove pontos. Olha, então, aqui, ó, fiquei com cinco pontos altos separados por duas correntinhas. E nós chegamos aqui naqueles onze pontos, nós vamos ir trabalhando aqui, tá? Os nossos nove pontos altos. E assim, vamos seguindo essa sequência até o final, tá? Fazendo essa mesma repetição que eu fiz aqui com vocês, tá? Olha, trabalhei meus nove pontos. Pronto, deixando aqui, ó, sempre o primeiro e o último sem trabalhar. Então, é assim, tá, pessoal? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número quinze. E eu vou trabalhar e já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta de número quinze, já finalizada. E olha, ficou desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo por toda a nossa volta, tá bom? Ficamos aqui, ó, onde nós tínhamos aqueles pontos altos, né? Juntos, nós ficamos com nove pontos. E agora, nós vamos iniciar a nossa volta, tá? De número dezesseis. Já fechei aqui, ó, na terceira correntinha. E eu vou caminhar com o ponto baixíssimo aqui, ó, para o segundo ponto. Porque sempre nós vamos deixar o primeiro e o último, tá? O ponto alto sem trabalhar. Então, em cima desses nove pontos altos, agora nós temos que ficar com sete, tá? Então, eu vou subir as três correntinhas, que é o primeiro ponto. E vou pra cada ponto ir trabalhando pontos altos até chegar ali no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo ponto, olha, eu vou deixar livre também o último ponto. Então, aqui nós ficamos com três, seis, sete pontos. E aqui onde nós temos aqueles cinco pontos altos separados por duas correntinhas, nós vamos ficar com seis pontos altos, tá bom? Separados por duas correntinhas. Eu vou fazer a minha aqui, tá, pessoal? Porque não tem segredo nenhum, tá? Só faça as duas correntinhas e ir trabalhando da mesma forma aqui, ó, que nós trabalhamos aqui. Porém, nós vamos ficar agora com seis pontos altos, tá bom? Eu vou fazer ele aqui e vou aqui, ó, terminar os meus sete pontos também aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês aí como vai ficar, tá? Pronto, pessoal, olha, voltei aqui, olha, fiz aqui esse início aqui e pra vocês verem como vai ser, tá? Vai ser a mesma repetição, porém, aqui onde nós tínhamos aqueles nove pontos, né? Nós vamos ficar com sete, sempre deixo o primeiro e o último sem trabalhar. E aqui onde nós tínhamos aqueles pontos altos separados por correntinhas, vai ficar desta forma, tá? Vai ficar com seis pontos separados por duas correntinhas. Então, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Vou fazer a minha aqui nessa sequência aqui, ó, que eu fiz com vocês aqui e já eu volto aqui no final pra nós dar continuidade ao nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número 16 já finalizada. Olha, ficou assim por toda a nossa volta, aonde nós tínhamos aqueles pontos altos separados por duas correntinhas, nós ficamos com seis pontos. E aonde nós tínhamos, tá? Aqueles nove pontos, nós ficamos com sete pontos altos. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa volta de número 17, caminhando aqui com o ponto baixíssimo para o segundo ponto. E aqui nesses sete pontos, agora nós vamos ficar com cinco, tá? Vou subir as três correntinhas e vou aqui fazer um ponto no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ponto alto. Então, aqui nós ficamos com cinco pontos altos. Assim que fizer esses cinco pontos altos, meninas, nós vamos novamente aqui, ó, fazendo as duas correntinhas e fazendo, tá? Os pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui, tá? Nós temos seis, nós vamos ficar agora com sete, porque cada intervalo desse nós vamos acrescentar um ponto, tá? Quando chegar aqui nos sete pontos, nós vamos pular o primeiro e trabalhar cinco pontos altos e deixar o último também sem trabalhar. Essa é a mesma repetição que nós vem fazendo aqui, porém, tá? Nós vamos ir fazendo diminuição aqui, ó, nesses pontos altos aqui, nesses sete pontos. Somente nesses sete pontos que nós vamos fazer diminuição. Aqui onde nós temos esses pontos altos, nós vamos aumentar um ponto, tá bom? Vou fazer a minha aqui até chegar aqui, ó, tá? Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, olha, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Olha, no início, tá? Nós fizemos aqui os cinco pontos. E aqui, olha, eu trabalhei aqui os sete pontos altos. Os seis pontos, sete pontos altos, perdão. Separados por uma corrente, duas correntinhas. Então, nós tivemos um acréscimo aqui, ó, nesses pontos de um ponto, tá? E é onde nós temos aqui, ó, aqueles sete pontos, nós diminuímos, ficamos com cinco pontos altos. Então, é dessa forma aqui, tá? Que vocês trabalham toda a volta, seguindo essa sequência. E eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui no final, volto com vocês pra nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número dezessete já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número dezoito. Que nós vamos aqui, ó, caminhando com o ponto baixíssimo, tá? Para o segundo ponto. E em cima desses cinco pontos altos, agora nós vamos ficar com três pontos altos. Então, vou aqui subir as três correntinhas. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto. No próximo ponto, um ponto. Fazer as duas correntinhas e aqui, pessoal, vai ser a mesma sequência, tá? Vamos pra cada intervalo de duas correntinhas. Nós vamos ir trabalhando um ponto alto, separados também por duas correntinhas. Então, eu vou trabalhar o meu aqui. Quando chegar aqui, eu vou trabalhar meus três pontos altos e já vou mostrar pra vocês. Porque é super fácil também, tá? De fazer essa nossa carreira. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta de número dezoito finalizada. Já fechei, né? Aqui, por sempre, nós fechamos a terceira correntinha. Já fechei a minha aqui. E agora, pessoal, nós vamos mudar aqui os nossos pontos, tá? Aqui já finalizou esses pontos que nós vinha trabalhando. E agora, nós vamos começar a trabalhar outra carreira que vai ser diferente. Então, vamos lá. Olha, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó. Nesse intervalo, tá? De duas correntinhas. Então, vamos lá, olha. Vamos ir caminhando até chegar aqui, ó. Cheguei no intervalo, tá? De duas correntinhas. Aqui, tá? Nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou subir apenas duas correntinhas, tá? Não vou fazer três e já vou nesse intervalo, vou fazer aqui mais um ponto alto. Que agora, tá? Nós vamos mudar aí nossos pontos e vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Feito aqui, ó, ficamos com três pontos, né? Aqui eu vou fazer duas correntinhas, já vou voltar no mesmo ponto, vamos fazer mais três pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui num formato de leque, tá? Pronto, olha, formamos aqui este leque, já vou laçar a linha na agulha, vou pular esse intervalo, já vou pra esse próximo aqui, ó. E vou também fazer o mesmo. Vai ser assim, meninas, por toda essa nossa volta, tá? Vamos ir trabalhando nesta sequência com leques. Olha, formei meu segundo leque, já vou laçar a linha na agulha e pula também, olha, o próximo intervalo e vou aqui, ó, no segundo intervalo, vou fazer novamente outro leque. A gente vai fazendo pulando sempre um intervalinho, tá? Pra gente trabalhar, nós vamos deixar um pra trás. Olha, assim, ó, tá bom? Então, vocês trabalham assim, nós vamos trabalhar toda essa nossa volta desta forma. Quando chegar aqui no final, volto com vocês, já pra nós na sequência, próxima volta. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 19, já finalizada. E, olha, ficou desta forma aqui. Aonde nós tinha aqueles três pontos altos, ó, um leque ficou antes e depois dele, tá? Ele ficou valendo como esse intervalo aqui, ó, de espaço de duas correntinhas que nós pulamos por toda a volta, tá bom? Então, a nossa volta de número 20 vai ser nesta sequência. E o que eu quero aí falar pra vocês, tá? Que nós vamos fazer aí duas carreiras iguais, tá? Que é essa que nós vamos trabalhar e a próxima, que é a carreira de número 21, tá bom? Olha, vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali no meio do leque. Cheguei aqui no meio do leque com ponto baixíssimo, então, nós vamos subir novamente as três correntinhas... Perdão, duas correntinhas, que é o nosso primeiro ponto, e vamos fazer aqui mais dois pontos altos. Duas correntinhas e vamos fazer aqui três pontos altos, formando aqui o nosso primeiro leque da nossa volta de número 20. Essa volta de número 20 e a de número 21 vai ser igual esta volta da nossa de número 19, tá bom? Muito fácil. Olha, eu fiz o leque, que é o mesmo que fizemos na carreira anterior. Já vou laçar a linha na agulha e já vou vir aqui, ó, pra dentro do próximo leque à frente. E vou aqui fazer mais um leque. Então, pessoal, é a mesma sequência, tá bom? Vocês seguem essa pontuação por toda a volta, que essa é a repetição, tá? Que é o mesmo que nós trabalhamos, tá? Na nossa volta de número 19. Essa é a nossa carreira de número 20, que vai ser a mesma também na volta de número 20, 21, tá? Olha, desta forma aqui. Vocês seguem desta forma, seguindo esta sequência por toda a volta, ok? E sempre quando chegar aqui no final, fecha aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo e caminha com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse intervalo, tá? De duas correntinhas, que é o meio do leque, tá bom? Então, eu vou fazer esta nossa volta de número 20 e a próxima volta de número 21, tá bom? Que é com esta mesma sequência. Se caso a de vocês aí precisar, pode estar aí fazendo uma correntinha, tá? De separação entre um leque e outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essas duas voltas minhas, que é a volta de número 20 e a de 21, desta mesma forma. E já eu volto aqui com vocês pra nós fazer aí a nossa última carreira, tá? Do nosso centro de mesa. Pronto, pessoal. Voltei aqui, olha, como eu falei pra vocês. Já voltei aqui com a minha volta, tá? De número 21. Nós fizemos a mesma repetição como na carreira, tá? De número 20. E seguimos a sequência aqui da carreira de número 19, olha. Fora a mesma sequência, a mesma repetição até a carreira de número 21. Eu já fechei aqui, olha, com ponto baixíssimo, tá? Na segunda correntinha que nós iniciamos. Vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar... O meu fio. E vou estar aqui arrematando, escondendo aqui por trás, tá? Do lado avesso, por trás, entre os pontos. Se vocês tiverem agulhas de tapeceiro, tá? Vocês podem estar usando. Eu vou usar aqui mesmo a agulha, tá? De crochê. Que é, como se diz, mais prático, né? Mais rápido que já tá aqui na minha mão. Então, vocês arrematam de vocês aí. E eu já volto aqui pra nós fazer aqui a nossa última carreira, tá? Do nosso centro de mesa. Pronto, pessoal. Olha, já vim aqui, já está arrematado aqui, olha, a minha... A minha... A minha carreira, né? Já arrematei, já escondi. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa última volta, que é o nosso biquinho do acabamento. Então, pessoal, depois de fazer aqui, tá? A nossa última volta. Eu vou pegar aqui a minha linha na cor vermelha. Essa aqui é a Encanto. Mas vocês podem estar aí trabalhando a cor que vocês preferirem. E também a linha que você preferir. Vou aqui em qualquer um dos leques, tá? Vou inserir aqui dentro, olha. E vou dar uma laçada. Apertar bem. Vou dar a segunda laçada, vou apertar bem. Como o fio da Encanto, ele é bem, né, liso, que é de seda. Ele fica bem... Pode estar aí soltando, tá? O nó. Então, eu dei dois aqui pra ficar bem mais firme. Agora, aqui, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou contar aqui. Uma, duas, três, na de número quatro. Vou inserir a agulha dentro dela. E vou fazer aqui um picô. Vou no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Três correntinhas. Vou estar aqui, ó, pegando essas duas laçadas da frente do ponto alto. Fazer aqui o meu segundo picô, no mesmo lugar. Fazer o meu terceiro ponto. Três correntinhas. Voltar novamente aqui, ó, pegando essas duas laçadas. E fazendo o meu terceiro picô. Então, aqui eu já tô com três pontos. Fazer o meu quarto ponto alto. Novamente, três correntinhas. Voltar em cima do ponto alto. Pegar essas duas laçadas dele da frente, né? Fazer aqui o meu quarto picô. Vou aqui fazer o meu quinto ponto alto. Então, vamos ficar aqui com cinco pontos altos. E nesse último ponto, tá? Não vou fazer nenhum picô. Tá? E já vou laçar aqui, ó, a linha na agulha. E já vou direto aqui, ó, pro outro leque, tá? Dentro do leque. Vou fazer aqui um ponto alto. Novamente, três correntinhas. Voltar, pegar essas duas laçadas. E vou fazer o meu picô. Fazer o meu segundo ponto. Novamente, três correntinhas. Voltar, novamente, fazer aqui o meu picôzinho em cima do ponto alto. Então, nós vamos ficar, tá? Pra cada... Desses cinco pontos altos, nós vamos ficar com quatro picôs, tá? Olha, bem assim que nós vamos trabalhar. Vamos ficar com cinco pontos altos. No último ponto, nós não fazemos picô, tá bom? Olha, vai ficando dessa forma. Já vou laçar a linha na agulha e já vou pro próximo leque. E vamos trabalhar da mesma forma, tá? Então, meninas, não vou aí continuar com vocês, tá? Porque aqui vai ser a mesma repetição por toda a volta, tá? Fazendo cinco pontos altos, tá? Pra cada leque. E trabalhando aqui, ó. Aqui, nós ficamos com quatro picôs, tá bom? São cinco pontos altos e cada quatro picôs. Então, trabalho é de vocês. Eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Já finalizado já a nossa carreira, tá? Deixei pra fechar junto com vocês. Eu já cortei aqui o meu fio pra estar aqui facilitando o meu arremate, né? E aqui, ó. Nós vamos aqui, bem em cima aonde nós... Pega essas duas laçadas aqui, onde nós... Da correntinha que nós fizemos com o ponto baixo. E vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. E vou aqui estar puxando e vou estar aqui, ó. Prendendo aqui a minha ponta do fio, tá bom? E aqui agora eu vou estar arrematando, tá bom? Escondendo e aqui, ó. Essa ponta de fio vai estar... Eu vou chegar até aqui pra mim dar um nó, tá? Depois vocês dão um nó bem apertado, tá bom? Pra estar aí arrematando o trabalho. Então, eu vou arrematar o meu trabalho aqui. Vocês arrematem vocês aí. Que já já eu volto aqui pra mostrar já o nosso trabalho todo finalizado, tá bom?